Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Eu vou falar hoje rapidinho sobre alimentação. Aqui vocês todos gostam de comer verduras, legumes, frutas. Todo mundo gosta? Quem gosta de comer jiló? Levanta a mão quem gosta de comer jiló. Quem gosta de comer piada? Olha, não sei não, eu ia perguntar para as minhas. Ok? E também, chamar por mim a atenção dos pais. As crianças, elas aprendem desde cedo o que você põe na mesa para ela, ela vai te desenvolver no gosto. Então, para os pais oferecerem mais verduras, legumes, coisas saudáveis para as crianças. E eu vou convidar vocês para olhar para a tela, que nós vamos assistir um vídeo uma musiquinha da Tia Cecel sobre a importância das vitaminas que Deus criou. Ó, vem ali também. Descoberta da Tia Cajun. Olha lá. Filipe, ô Filipe, pra você ver também Filipe Olha a salada linda Filipe, ô 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 Filipe Muito bem, vou desafiar vocês a comer mais frutas, mais verduras e legumes. Vamos orar? Todo mundo de olho fechado? Todo mundo de olho fechado? Cadê? Bonitinho? Querido Pai de Amores das Nações, nós pedimos que o Senhor nos ajude a desenvolver o gosto pelas coisas que são boas. Sabemos que temos mais vontade de comer aquilo que não é bom e não faz bem para a nossa saúde. Mas sabemos que o Senhor tem o poder de nos transformar e nos ajudar. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.